Os jogos todos comportados lá no partido É o quinto páreo da reunião Foi dada a partida para esse quinto páreo Grupados os competidores Muita briga pela primeira colocação O todo mundo no chicote Isso é bonito de ver, vamos ver Vamos ver quem vai despontar aqui no final Aqui por fora, nós temos bem corona lá por dentro Gilman de Chique A disputa é sensacional Pela baliza número e meia, a dúzia foi vitorioso Breve corona RLT De propriedade Juliano Gimenez Medina No preparo PV Santos Jota Franco O joque vitorioso